Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Fazendo a última missão dessa série aqui Na verdade dessa série, dessa DLC aqui né cara Que tem 12 missões Vamos ai fazer a última Tamo com nossa gangue ai O Trevor Wade E meu irmão gêmeo ali, o Franklin Dois Franklis Vambora Vamos pegar nosso carrinho blindado Seus amigos te acompanharão para reaver o dinheiro roubado da loja do Sidney Ok, vambora Os mercenários aqui Bom, de acordo ai, os caras fizeram um assalto na loja do Sidney Nem sei que é Sidney Eu ia ter que recuperar o dinheiro ai Foi o que eu entendi né mano O cara que fez essas missões aqui Ele não fala inglês Ai tá, tá meio confuso cara Essas legendas ai, esse inglês da legenda Pra quem não sabe inglês é como O pessoal falando português errado, tá tudo a mesma coisa Nós vai, nós foi Aí vem, pode tentar fazer a missão Vamos lá Vai ser divertido ai Vamos ver se vai ser difícil igual a última né cara A número 11 foi foda Putz Essa deve ser Opa, já tô vendo inimigos hein Tô vendo o comboio Nossa, olha os caras vão Mete bala Wade, vai cara Mete bala Wade, vai Vai mano, você tá com a arma boa cara Mete bala nesses forno véi Pô, já perdi meu colete velho Oitivo velho Deixa eu ajudar ele vai Eu tenho que dirigir e atirar aqui Porque os caras é muito jumento Ah, vou botar um colete Putz, tá vindo polícia Vai 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 Foge por aqui, foge por aqui Vamos lá mano, sobe o morro Agora a gente se desce Só pra ver a turma não vê ali Eita mano, se fudemos aqui Ah merda Escapa por aqui por cima, vai Pô, eu vou morrer, tô sem colete Opa, capota não hein Boa, já era Escapamos da polícia aí praticamente Deixa eu botar um colete pra mim aqui Vai Óbvio Pronto Vou botar um colete né mano Porque também Com certeza vai ter confronto aí E eu já ir sem colete e vou morrer Vai embora polícia Só a quantidade de viatura ali Vai, vamos descendo aqui de boas Ó, dá bem que os policiais abandonaram aqui Vambora Conseguimos E eu não desativi a polícia E deixei pra ela ficar mais difícil né cara Vamos ver aí Vamos ver o que se trata dessa missão aqui Essa eu não cheguei a testar Então estamos descobrindo junto aí Opa Deu ruim o drift Foi quase Estamos longe ainda Dois quilômetros Com certeza Pra ter um veículo blindado desse Com essa arma aí Pra ter Parceiros É porque vai dar treta hein mano A treta vai ser Treta maligna Vambora Estou preparado Vou tentar não morrer Não prometo nada Mas vocês estão ligados Que é não Vamos cortando pelos matos mesmo Cala a boca Ué Tem os letreiros de fine woods Ó Funcionou agora hein Vou fazer outro Outro drift ali em cima Aqui Não deu Não deu Não tinha muito espaço Ué Bom Estamos chegando aí Vamos preparar Bora Dá certo essa mira mano Senão eu largo vocês E cada um possível Opa Já estou vendo os caras hein Mate Sidney Recubere O veículo blindado Vai Wade Mete bala cara Ah vamos lá Vai Mega me Sniper Opa Tô morrendo de mira Já tô morrendo aqui Tome Headshot Carrega O ruim desse sniper É quem não pode errar Mira Só 5 balas O que? O que? O que? O que? O que? Tome na perna! Você? Matei o cara e fui baleado! Tô ruim de parceiros, viu? Ninguém dá cover! Vamos lá, galera! Lá vem que maluco! Tome bala! Tome! Toma, mulher! Morre logo! Vai! Sai da moita, mano! Tome! Vem! 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 Sim, mano! Tinha que matar a porra do cachorro Que tá com ponto vermelho aqui Senão o cachorro ia atacar a gente Tem que falar logo porque tem nego que é chato pra caralho, viu, mano? Porra, aqui é um jogo Vamos de sniper aqui pra pegar os cara de longe Ó Vamos pegar logo você Tiro na testa Vai no queixo Tiro no queixo Tome na boca Ah, mano! Não sai daí não, cara Eita, velho! Polícia! Agora ferrou! Vamos invadir então essa bagaça Chegou a polícia Ah! Oh! 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 Meu Deus! Oh! Opa! Opa! Para, galera! Me ajuda, mano! Opa, p*** é concluído! Vamos! Apa! meu colete ao veículo tá aqui cadê esse item nossa o cara aqui toma o pescoço caramba vai 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 entra 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 no blindado nossa bora galera entra aí logo velho mora o caminho habilidade mas tô tomando tinta boa é que bala velho vamos fazer um fazer bora boa ah não helicóptero cara helicóptero falhou a missão vai falhar nossa chegou a ser o ato nossa velho quatro estrelas como assim cara caraca velho mano velho olha a quantidade de viatura do museu cara vai falhar a missão velho vai danificar o caminho todo aqui o carro forte um pouco de descalculação ali como assim velho o que é que vai a gente vai 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 ai eu vou descer aqui mesmo vai falhar mesmo vamos descer montanha cara boa ah não velho tem uma viatura ali nossa 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 para ferrou ferrou maluco a amor tem que se vir aqui velho o caminho já tá quase explodindo aí quatro estrelas velho tá difícil pra acas em vai mano vai 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 ai aqui não tem saída a mano dois helicópteros é pra ferramenta né já era fraca sua missão só por causa da polícia e 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 vai muda muda boa e e e e bom galera vaza 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 vai 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 tá fugindo essas viaturas vai os helicópteros vazou bora mano entra entra aí cara o Trevor já se ferrou aqui vai Wade bora mano tá uhuuu se fudermos legal hein como assim o pessoal tom de volta opa 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 e esse helicóptero aí hein 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 vai embora cara entra aí treco mano o que foi aquilo cara vento rolando aqui de bom a guerra de gangue o 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 Nem sei se já vai ser o final da missão agora, né? Ou se vai ter mais alguma coisinha, né? Olha o meu colete. Quase acabando. Deixa eu ir devagar aqui pra não danificar o caminhão. Me empolguei fazendo os drifts aqui. Ah, mas foi legal, cara. Até agora foi legal. Opa! Oi, bichinho. Você que me atropelou, cara. O viadinho ia atravessar a faixa alheia. Eu parei. Ele se assustou. Vamos lá, tá longe, hein, cara. Quatro quilômetros. Onde é que a gente vai entregar esse caminhão, hein? É mais uma missão aí de roubar carro forte. Alguma coisa do tipo. Opa! Vamos devagar, ó. Nem bati. Bom, tomara que aceite, né, cara? Eu não sei se tem que entregar o caminhão verde. Bom, não falhou a missão até agora. Acho que vai aceitar. Porém, a recompensa deve ser maior, eu acho. Menor, menor. Oi, então, pessoal. Ah, agora que eu lembrei. Aproveita que tamo longe. A galera tá curtindo aí a música que eu coloquei na intro. Fica perguntando o nome. Eu já disse que eu não sei. Mas um inscrito aí conseguiu achar o nome. Agora eu não lembro qual foi o nome do inscrito, né, mano? Sou mal ruim de lembrar nome. Mas há mais de milhares aí de várias pessoas que comentam aí por dia, né, cara? Centenas, aliás. Mas enfim, eu vou colocar aí na descrição o vídeo lá. E tem o nome da música lá pra vocês, quem tiver afim, baixarem. O remix só não é igual o da minha abertura, né, mano? Mas a música é a mesma. Beleza? Vamos nessa. Tô indo aí pro interior, cara. Deixa eu ir aqui pelo acostamento pra evitar trânsito. Sai, povo. Da frente, mano. Vai, Wade. Liga sua sirene aí. Ih, ih. Ai, ai, ué, mas foi engraçado. Não sei se vocês perceberam. É só botar o vídeo aí na parte que eu comentei. Ué, na prisão? Não, a prisão é pra cá. Pensei que ia ser aqui no escatavento. Sai da frente, mano. Ei, otário. Eu falei, né? Sai da frente. Não quis sair. É perto da prisão, ó. A prisão é aqui. Bom, eu acho que é só isso mesmo, hein, pessoal? Acho que é só entregar o caminhão e finalizar a missão. Eu acho, né? Quando eu tô vendo pontinhos vermelhos de inimigo, é aqui nesse ferro velho de aviões. Olha que legal pra entregar aqui dentro, hein. Você não é worth a womb que você foi nascido. Destrua a porta traseira e recupera o resto do dinheiro e vá para o carro. Olha que legal, cara. Para, Wade. Sai daí, senão eu vou explodir com você dentro, mano. Ah, já tá fora. Eu vou me dar um pouco de churras com você. Ei, ele acha que você é um p***. Nossa. Nossa, fica empira armado, mano. Você vai lá? Boa, galera. Valeu aí pra eu me salvar. Agora vaza daí que eu vou explodir essa porta, vai. Opa, tem mais gente armada aqui. Sai daí, mano. Eita, velho. Plantei um no chão sem querer. Já era, fodeu. Sai daí, Wade. Vai morrer, mano. Boa. Toma, caipira. Sai daí, velho. Esse dele é nosso, mano. Boa. Pegamos o dinheiro. Olha que legal o cemitério de aviões aí. Vamos nessa. Pegamos o resto do dinheiro. Vai encontrar o leste no bar para celebrar a vitória. Haha. Da hora, hein. Nossa equipe aí. Ah, agora sim. Acho que finaliza, hein. Celebrar a vitória. Pô, foi da hora esse golpe, hein, mano. Esse roubo aí. Ó, os caras já bateram, mano. Nossa. Vamos pro barro. Bebê cair, levantar. É logo aqui. Ah, errei. Pra finalizar com o estilo, né, mano. Pera aí. Ah, eu sempre faço isso, mano. Quando eu encontro os The Lost. Eu sempre faço isso, cara. Quando eu encontro os The Lost. Opa, chegamos no bar. Vamos comemorar agora a vitória aí. A última missão, né, mano. Tem que comemorar. Guarda as armas. Vambora. Vamos beber, mano. Bem, meu hotel perdeu uma de minhas bagas, mas, além disso, eu amo esse lugar. Mano, tu é feio, viu, cara. Putz. É tu mesmo, mano. Opa. Ó o Lester, cara. Tá de costa aí. Ah, completamos, hein. 50 mil. Muito bacana, cara, essa missão. Nossa, mano. Tem até cobra aqui dentro, cara. Que legal. Que legal. Vamos, pessoal, mas isso aí. Finalizando. Ops. Corre, coroa. Corre, coroa. Vem, vem, vem. Vem, vem. Roubaram o nosso carma. Espero que vocês já gostarem aí. Deixa aquele like. Adicione os favoritos. Compartilhe o vídeo. E é nóis, mano. Vou procurar outro packzinho de missões aí pra nós fazer aí. Falou. Ah, vadia. Ah, vadia. Ah, vadia.